É o gui da troca, se me chamar de amor, eu chamo logo de vida Dois dedo pina, chato não, cabuloso Coração de vida louca, bati na sola do pé Caramba, eu não resisto quando vejo essa mulher Me batia em um calafrio, muito gostosa, tem passão Aceitada que ela deu, eu fico enxonadão Acabando com minha mãe, minha postura de vilão Pede mamar de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega a pedir por favor, então pês que eu te dou, pês chamando de amor Pês, 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 pês que eu te dou Pês chamando de amor Pês, 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 pês que eu te dou Pês chamando de amor Pês, 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 pês que eu te dou Peça-ma- drug-amor Pes-pes-pes-pes-pes-pes-pes-pes Pes-pes-pes-amающie DJ Pra Delizinha O legal se explodiu Esse bandido é parou naP. Dê-me cidrica Coração de vida louca Bate na sola do pé Caramba ,eu não resisto Quando vejo essa mulher Me batia e calafrios Muito gostosa tempação Aceitada que ela deu Eu fico chonadão Acabando com minha mama e minha postura de vilão Pente mamar de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega a pedir por favor, então Peço que eu te dou, peço chamando de amor Peço que eu te dou, peço chamando de amor Peço, 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 peço que eu te dou Peço chamando de amor Peço, 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 peço que eu te dou Peço chamando de amor Chama, 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 chama do de amor Peço chamando, peço, 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 peço Peça, peça Pé, mate Amando de amor Obrigado.